Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e vamos falar a respeito de um ativo que pode ter uma projeção muito forte de agora em diante E o melhor de tudo, ele ainda está fora do radar, então vamos aproveitar e conhecer um pouco mais a respeito dessa oportunidade, bora lá Bom, então desde já eu te convido aí a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante, então hoje vamos falar a respeito do projeto Mover Bom, e como eu disse, ele ainda está fora do radar porque só foi listado em uma única corretora, que é a BitGat Inclusive você ainda pode ganhar o Mover apenas como rendimento de um farm, de um launchpool que você faz na própria BitGat Que eu vou te ensinar como que faz, então você guardando o token da BitGat, que é o BGB Que inclusive já está bem estabelecido aí no mercado cripto, você vai ter como rentabilidade o seu Mover E eu vou te ensinar a fazer isso aqui nesse vídeo Mas como eu sei que tem muita gente que só quer saber do rendimento e até pula a parte da explicação dos fundamentos e tudo mais Eu vou primeiro ensinar como que você obtém essa rentabilidade e logo em seguida eu falo a respeito dos fundamentos Então o primeiro passo é você abrir a sua conta na BitGat e o cadastro é aquele bem padrão mesmo Você insere aqui seu e-mail ou você pode logar direto com a sua conta do Google Eles vão pedir para você algumas informações E depois aqui na parte superior, clicando no seu avatar, você vem em verificação de ID E nessa parte vai ter a opção para você realizar o seu KYC Ou seja, aquela típica verificação de documentos No meu caso especificamente, eu mandei para eles a foto da minha CNH Frente, verso, mais a selfie Deu tudo certo, coisa de uma hora e meia mais ou menos A minha conta já foi liberada Para você depositar alguma criptomoeda, você vem aqui na parte superior Ou você pode entrar em visão geral E depois você coloca a opção de depósito Ou você vem direto aqui em depositar Daí você seleciona qual cripto você quer por aqui dentro E para depositar reais, você vem aqui nessa parte superior E Pix e transferência bancária Seleciona a opção BRL, no caso real, enfim E você consegue realizar o depósito por aqui Então agora você tem aí a opção de comprar diretamente o mover e fazer o hold dele Ou você pode comprar a moeda da corretora E em troca, realizar aí o stake e ter o seu rendimento em mover Para adquirir criptomoeda, é o caminho padrão Que você vai encontrar aí em qualquer corretora Você vai em trading, vai aqui, trade spot E daí aqui na parte superior esquerda Você seleciona qual moeda você quer operar No caso, se você for comprar o BGB Que é o token da própria BitGet Você seleciona aqui, no caso eu coloquei BGB barra USDT Aqui a gente vai ter o gráfico, livro de ofertas E aqui você coloca aí o preço que você vai pagar O valor que você vai adquirir E clica em comprar E do meu jeito, a posição de venda é aqui desse lado E para você realizar a compra do mover Só colocar aqui na busca mover No momento tem disponível no par USDT E como você pode reparar, até olhando aqui no gráfico de uma hora Realmente acabou de lançar Fazem poucas horas Para você ver que eu estou passando aqui a informação diretamente da fonte Um outro ponto importante é você colocar essa opção aqui Rapaz, é a melhor coisa que você pode fazer Porque você vai ter 20% de desconto nas taxas de trade Quando você ativa essa opção Então quando você for operar Você vai pagar a própria taxa Na moeda da corretora Outras corretoras também trabalham com esse serviço Com essa forma de desconto Então eu penso que sempre vale a pena Principalmente se você é holder do ativo Da corretora em questão Bem, agora para você participar da rentabilidade em mover Depois de já ter comprado o BGB Você vai aqui em renda Depois você vai em launchpool Clicando nessa opção A gente vai entrar aqui nos projetos de launchpool Enfim, você pode até ver outras opções Que estão disponíveis E nesse caso A gente tem aqui o mover Então a gente vai clicar aqui em invista já E vamos colocar um pouco de BGB Ele vai render diretamente em mover Mas fique esperto Porque eles colocaram pouquíssimos dias aqui São só 5 dias Então é um negócio rápido É coisa assim para você realmente agir com agilidade No momento A primeira vez que eu vi Estava com rentabilidade de 60% Nesse momento Na hora que eu estou gravando o vídeo Está com 64% de APY O que é essa APY? É uma rentabilidade anual Então você não vai ganhar 64% nesses 5 dias É um proporcional anual de 5 dias Desses 64% Daí teria que fazer a conta Dividir os 365 dias no ano Enfim, pegar os 5 dias Daí com isso você tem a sua rentabilidade Bom, então é um total de 74 mil tokens mover Que vão ser divididos Vão ser compartilhados entre os participantes Do pool BGB O mínimo para você participar é pelo menos 1 dólar É a partir de 1 dólar O período de cálculo Para você receber a sua rentabilidade É sempre uma hora após O momento em que você realizou o seu staking Algo muito importante para quem já está pegando esse bonde andando A campanha já começou Ou às vezes está no último dia Ou às vezes quer tirar até antes de chegar ao fim É que baseado no último launch pool O último dia rende 20% de lucro Ou seja, é o dia mais lucrativo de todo o período de staking Todo o período desse farm aí E é claro, é necessário ressaltar que você pode resgatar esse valor a qualquer momento Então você colocou no dia seguinte já quer tirar Na hora seguinte já quer tirar Você pode fazer a sua solicitação de saque Você pode tirar o BGB de dentro do staking Agora falando a respeito de outras funcionalidades em relação à corretora Aqui na parte de comprar criptomoedas Você consegue fazer uma aquisição mais rápida De uma determinada cripto sem passar especificamente pelo trading É um trade, só que é um trade bem mais simplificado Eles também trabalham com o P2P Ou seja, você vai comprar diretamente de uma outra pessoa E tem também o gateway de pagamento terceirizado Então você vai poder comprar a cripto Com um cartão de crédito, débito e até mesmo com o Google Pay Aqui dentro de trading você tem a opção aqui De trading spot com margem Você tem a parte de estratégias Eles trabalham com um robô já integrado na corretora E aqui tem a parte de futuros E aqui a parte de spot Que é a que a gente estava Então eles tem a funcionalidade de alerta Você pode configurar alerta para um determinado preço Aqui o gráfico também você tem as funcionalidades As melhores funcionalidades em relação ao gráfico Você pode configurar aqui um parâmetro Para fazer a sua análise técnica Enfim, tem várias funcionalidades interessantes O que você encontra também no trading view Você vai encontrar aqui nesse gráfico também Colocar indicadores e tudo mais E a gente tem aqui a parte de mercados Onde você vai ver informações gerais a respeito do mercado Como um todo E aqui na parte de coptrade Você vai poder também ter acesso a informações De outros traders que estão realizando operações E você vai poder copiar as operações deles Tem até rankings atrelados Você pode selecionar Traders que tem resultados bacanas E começar a copiá-los E por fim aqui a parte de renda É tudo que é relacionado a uma possibilidade De você ter uma renda Um tipo de ganho Que não diretamente oriundo De uma ação de trade Enfim, agora em relação aos fundamentos do projeto Por que eu considero que a ideia é bem bacana? Bom, a Mover é uma plataforma Que permite transferência Entre criptomoedas De uma blockchain para outra Ela é uma ponte entre EVM e Aptos Para quem não sabe EVM significa Ethereum Virtual Machine A EVM é uma máquina virtual Utilizada pela blockchain da Ethereum Para executar contratos inteligentes E processar transações Inclusive é uma parte fundamental Da infraestrutura do Ethereum Já Aptos é uma blockchain De camada 1 Proof of Stake Que entrega uma nova linguagem De programação de contratos inteligentes Chamada Move E a visão da Aptos É uma blockchain Que traz adoção mainstream Para a Web 3 Que é algo que está crescendo com muita força E capacita um ecossistema de aplicativos Decentralizados Para resolver problemas de usuários do mundo real Mas voltando ao Mover Ele é descentralizado Ou seja, não controla Não é controlado, aliás Por uma única empresa ou pessoa Além disso Ele é seguro e confiável Porque usa várias máquinas Para fazer verificação de transações E essas máquinas Elas trabalham juntas Para garantir Que as transações sejam válidas Mover Usa diferentes métodos Para fazer isso Dependendo da blockchain Que está sendo usada Então só para você ter uma ideia Para algumas blockchains Usa-se algo chamado Cliente Leve Ou Light Client Enfim Que verifica as transações Então Cliente Leve Refere-se a uma implementação de software De um cliente Que requer menos recursos computacionais Para se comunicar com uma rede blockchain Ou seja, a gente está falando Que não precisa ser aquele computador Ultra rápido Ultra potente Para realizar esse tipo de ação E já para algumas outras blockchains Usa-se algo chamado Multiparty Computation Que envolve várias máquinas Trabalhando juntas Para verificar as transações Bom, e resumidamente O projeto tem uma camada extra De segurança Que é um sistema anti-hacker Automatizado Que evita tentativas De comprometer a rede E a gente sabe que O tempo todo aí Saem notícias De bridges, né De pontes Que foram hackeadas Então eu vejo que isso daí É algo realmente fundamental Para os dias de hoje O projeto é rápido pra caramba Porque tem esse sistema aí De múltiplas blockchains E tem a possibilidade ainda De fazer stake Ou seja, ganhar dinheiro Diretamente com o token E lembrando que Se você ainda não tem conta Na BitGet Acesse esse primeiro link Que está aí na descrição E faz já o seu cadastro Beleza? Muito obrigado E até mais